e bom dia boa tarde e boa noite seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje vocês vão acompanhar aí como é que eu vou fazer essa borboleta aqui vou fazer uma borboleta no mdf né de 6mm aí a espessura que é 6mm e que que eu fiz esse essa borboleta aqui não tem molde né eu fiz no olhômetro mesmo eu peguei a cliente queria uma borboleta desse modelo aqui aí eu peguei a foto e fui riscando né o desenho aqui assim ó tem alguns riscos né que eu fiz não ficou muito bom aí eu peguei e fiz o risco mais arredondado aqui também do mesmo jeito esses furos aqui é que eu peguei para mim colocar a lâmina do tipo tipo para mim cortar aqui então não tem molde o molde vai ser esse mesmo né e eu fiz tudo no olhômetro mesmo até que ficou legal aí ó a gente vai cortar aqui aí a outra parte da borboleta a gente vai fazer um molde desse aqui ó para ficar igual então vocês vão acompanhar aí eu cortando e depois você vai ver como é que vai ficar ela é um e vinte de altura da parte de cima da asa da borboleta até nos pés é um e vinte altura e mais ou menos uns 65 de largura beleza então é isso aí vambora e aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau